E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar aqui continuando com a nossa série Detonado depois do tempinho do Resident Evil 2 de PS1, né? Jogando a campanha Leon B, né? Então galera, a gente parou aqui, então a gente vai ter que ligar a energia pra abrir uma porta ali, então ali embaixo vai ter uns leakers, né? A gente ativa a energia. Então eu vou pegar a 12 aqui porque a Magno é meio coisa contra eles. Então é isso aí. Aquela caixa a gente vai empurrar porque a gente vai voltar, então depois a gente volta. Então é isso aí. Então a gente vai estar continuando aí depois de um tempinho, né? Porque eu andei com uns problemas, não só de jogo, emulador e outras coisas. Então a gente vai estar continuando. Então agradeço a quem acompanhou a série. Fiz uma série rapidinha de futebol. Então a gente vai agora ficar com isso aqui. Então agradeço aí galera. A gente falta aí 2 dólares e 90 cents até esse momento pra conseguir aí o 100. e nós vamos aí na tranquilidade. Não é uma coisa também que resolve muito a nossa vida. Então a gente vai indo porque é um objetivo, né? Então é isso aí. Então a gente vai estar indo aí. Então eu agradeço aí então se puderem acompanhar os anúncios, né? Do vídeo. E é isso aí. Então eu agradeço aí também imensamente a todos, como sempre, aos membros do canal. E se caíram de paraquedas ou o YouTube recomendou, acompanhem um pouco do vídeo. Se gostaram do conteúdo, inscrever e ativar o sininho de notificação. Então é isso aí galera. Então a gente vai estar continuando. Eu acho que eu não vou fazer até aí o final, porque senão fica muito longo e é difícil de editar, tá? Então aí fica meio complicado de editar aí essas coisas. Então vou aí até uma parte. Vocês poderiam até botar a caixa, mas eu vou deixar para depois. A gente vai ter que ir em outro lugar e depois vai ter. Então a gente pega aqui esse... É sobre o gás epizilum, né? Que é aquele gás boldo. Armas biológicas, né? Ele enfraquece alguns lugares. Deve ser rigorosamente imitado apenas em casos extremos. Então é isso aí. Vou pegar bala de 12. Ali tem o Ikribo ou grave na máquina. Eu não vou pegar porque está dando um bug. Eu estou gravando o save state. Então vambora. Aqui vai ter... Ikribo, eu vou tentar passar sem... É meio difícil, tá? Então não corram, tá? Peguem a 12, porque se der uma merda a 12, a Magdo pode ser efetiva, mas não é tanto. Então liguem a energia. Talvez eles vão me ver na volta. Porque aqui... Aqui é difícil de escapar desse e encostar, ó. Ó. Onde é que está o outro? Está lá na frente. Tá lá na frente. Ele veio pra cá. É bem raro, mas... Mais desgraça. Tá, sem problema. Ao invés de matar dois, matamos um só é melhor, então é isso aí galera, então a gente veio só para fazer isso por enquanto, então aqui depois a gente vai empurrar essa caixa aí, mas só depois, vamos pegar aqui só uma navinha, eu não tenho esse problema também, vamos ver se eu tenho alguma erva verde, mas acho que não, eu combinei todas né, tem uma aqui, só para ficar no coisa, então é isso aí, então vamos voltar aqui depois a gente vai ter uma cena, quando a gente for voltar, então aqui a gente vai acessar um lugar, com elevador, aqui é a master key que a gente usa depois, então a gente vai descer no elevador, a gente vai numa parte, que a gente vai, mas não dá para entrar na a sala de recuperação que tem ou ainda né, aqui vai estar cheio de zumbi, estão esses zumbis aqui galera, eles são, vocês sabem, eles são mais fortes, aquele lá me viu antes dele, show, olha que tá cheio deles tá, só deixa apertar o start galera, esse meu coisa, tá, esse meu botão do coisa tá muito pra dentro, eu não sei qual é o problema tá, então é complicado, agora ele resolveu entrar pra dentro, é foda cara, eu vou dar uma pausa aqui galera tá, então é isso aí galera, voltei aqui, tem um problema no meu botão de atirar, ele tá afundando para dentro, então tá me atrapalhando, então vai sobrar isso aqui, eu poderia não gastar bala, mas sem problema, então não, ficou morrendo também a 12 tem, então sobrou, sai esse ócio, então vamos dar uma fugida, porque, porque esses zumbi aqui, deixa eu me lembrar, ah tá, só tem ele, é, esses zumbi aqui são mais resistentes, então é isso aí, então vamos lá fazer aquele negócio do fusível, aqui essas portas a gente não entra, agora não pega o spray, tá, quem quiser você pesquisou antes, né ah, isso aí vamos embora aqui bella não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pega aqui, tem um mapa. E vamos usar aqui, isso aqui a gente vai usar, 12 aqui, vamos usar, cartão, deixa eu ver, tem planta, tem mais um troço aí, vou ter que levar isso aí, vou ter que tirar uma cura aqui, qualquer coisa a gente volta aqui. Ah não, sempre me esqueço cara, é incrível cara, eu sempre me esqueço do troço, tem a chavezinha ali que eu vou estar pegando, só não vou pegar a Flametower e a outra machinha de gama lá em cima, porque eu já peguei um, então... ali tem uma embala de magma, não quero deixar vizinho aqui, vamos juntar aqui, então é isso aí. Aqui é para equipar e deixar mais forte a... a shotinha. Então é isso aí, isso aqui era para ter cara, nem era para ter aqui tá, vou falar para vocês, mas tá aqui. Tem um zumbi bem na porta aqui então. O problema é que essa arma dá esse soco como vocês veem, e ele te tira da tela de tão forte que ela é. Tá cheio aqui tá, então vocês viram, ela dá-lhe um soco tão grande que te tira da tela, então tu não consegue ver os outros agora. Ó, vamos ver onde é que tá o... Vem aqui. Tu viu que o troço dá um soco tão grande que te tira até da tela. Ó, o outro tá aqui. Show de bola. Eu tenho que cuidar para ver se não tem outro tá, porque... Ó, tem. Então vocês veem arrastadinho. É, essa arma vocês viram. Se eles tiverem numa... Numa porta, o troço chega a te jogar para trás. É tão forte que... Cadê o outro? Tá aqui. Eu acho que só tem mais ele, mas também cuidado quando correr assim. Tá aqui. Aham. Então eles ficam te enganando. Ó. Ó. Só essa câmera. Se ela não te trola, né. Então isso aí. Vamos embora aqui. A arma é tão forte, cara. Que ela te... Ela... Ela te joga para trás. Então ali tem uma planta. Vou pegar aqui na volta. Pega a Magnum. Pega a Magnum. Porque tem uma Mariposa. Acho que é 8 ou 6 tiros mais. Ela tá upada, mas não. Aqui seria de fogo, mas não tem né, cara. No Leon. No Leon é mais complicado. Já foi? Já. Show de bola. Com a arma upada é diferente. Então é isso aí. Vamos dar uns tiros de 12 aqui. Cara, achei que... É só chegar e jogar para trás, né. Tá, vai para o saco aí, ô. Bosta. Bosta. Então a gente já sabe. Glast em Tum. Se vocês tivessem com a coisa normal ia ser bem mais tiros. Aqui foi dois. Dois. Ah, é isso aí. Então vamos embora. Aqui seria 6 tiros ali na... Seria 6 tiros na... 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 Naquela Mariposa. A gente fez as 2, né. É isso aí. Vamos embora aqui. Vocês viram como é forte ela upada, a 12. Chega e te jogar para trás, né. Vamos lá. Nossa planta é 2 também, mesmo upada. Então é isso aí. Tem alguma verde? Acho que não, tem sim. Vamos lá. Só vou combinar 3 aqui, porque aí fica bem forte. Então é isso aí. A chave de volta. Aquela bazuca foi porque eu zerei com a coisa. Então a gente deixa ali. A gente não usa porque não faz parte do nosso detonado. Então é isso aí, cara. Acho que não tem mais bala nenhuma. Normal. Só pistola, mas... Então a Flametauro eu não peguei, tá. Quem quiser pegar é como eu gostei lá. Então é isso aí. Então vamos embora. Então a gente vai lá em cima agora. Pra acessar uma sala. Então cuidado que vai cair o... Vai cair o Licker aqui. Então tomem cuidado. Dois tiros. Então vamos embora. Mas se vocês quiserem, dá um tiro, ele cai e vocês passam pelo lado e ele não pega. Como eu fiz no da Claire. Eu não gastei menos um tiro aqui. Porque a gente volta e vai ter zumbi aqui e a gente não volta mais. Então vamos lá. Aqui também cuidado que tem uma planta aí. Só passar que ela dá um e não pega. Então é isso aí. Essa chave a gente usa lá no Coisa. Aqui eu vou mostrar um lugar. Quem quiser entrar eu não vou ir. Mas é como eu disse. Eu vou explicar aqui. Vou entrar aqui ó. Lembra essa porta a gente bota na digital. Quando tanto uma campanha quanto o outro. Você tem que botar duas digital. Então eu vou botar aqui. Eu botei a da Claire. Na campanha A. Agora na campanha B vocês colocam o outro. Aí o que acontece ela abre. Quem quiser entrar para pegar. Tem que enfrentar três leakers. Para pegar uma submachine gun. Eu já tenho uma. Então tem uma outra. Então quem quiser pegar. Pegue aí. Então é isso aí. Então aqui é foda. Tem duas plantas. Só que a câmera não nos ajuda. Tem uma bem aqui ó. Não sei se vai pegar daqui o tiro. Já morreu com um. Acho até. Tem outra bem na curva. Tem outra bem na curva. Então. Ah. Foi. Cara a outra morreu com um tiro só. Tô. Ah. Ah. Tem certeza cara. A outra morreu com um tiro. Né. A outra morreu com um tiro só. Essa aqui pegou dois né. Coisa estranha né. É isso aí. Então a gente vem aqui pra pegar só isso aqui Que a gente não faz vacina Isso aqui dá pra gastar, tem bastante bala aqui Aqui a gente faz aquele esquema, né, galera Da vacina que a gente não faz Aquela ali tomou um tiro, né E no outro eu matei com dois tiros, né Então foi um tiro pra cada um naquela hora, né Então é isso aí, galera Então essa chave a gente usa lá no elevador Então é isso aí Tem que cuidar com o zumbi zoado, tá, galera Olha lá no zumbi zoado que tem na coisa Mas eu já sei o que eu vou fazer, galera Eu acho que 30 minutos tá bom Porque aí se eu emendar a próxima parte, tá Se eu emendar a próxima parte Eu posso fazer a próxima parte E o final Todo junto pra fazer em estreia Tá, e aí vai ficar curto Não vai dar pra fazer estreia Vai ser muito curto Então aqui vai dar mais uns Talvez uns 10 minutos a mais Se eu fizer a próxima Então a próxima talvez uns 20 Mas se eu emendar a próxima parte vai dar 30 Ao final, um pouco mais Então acho que é até melhor Eu encerrar aqui E aí o próximo eu posso fazer em estreia também Então 30 minutos é bem melhor pra editar Então... E aí eu faço aqui na próxima parte Então é meio difícil Eu tô fazendo estreia também, cara Não tá notificando Então... Se eu fazer no momento Tá meio ruim, né? Então eu não... Não tá dando público E fazer toda hora É meio difícil, sabe? Então... É difícil de editar um vídeo de... Coisa até... Eu não vou editar, tá? Vou editar em 480 Eu tô gravando E não adianta Parece pra mim Que eu vou te dizer Não muda muito, tá? Pra mim 720 Que eu não acho diferença nenhuma Na gravação Se tu não botar o emulador Na qualidade mais pura Não fica tão nítido Então não faz muita diferença Eu diminui aqui Pra fazer vocês vir Que deu umas travadas Eu não sei esse controle, cara Tá travando o botão Quando eu aperto Ele tá afundando O R1 Pois esse dia Eu joguei futebol Ele afundou E aqui a gente usa o tiro, né? Então tá complicado, é... Tá foda Então é isso aí, galera Então eu vou... Eu vou encerrar aqui Nessa parte, tá? Então a gente continua Na próxima Eu emendo até o final Então essa aí Foi a penúltima parte Então é isso aí, galera Então essa aí foi Eu acho que a quinta, né? Depois de um tempinho aí É... A quinta parte Do nosso detonado Do Resident Evil 2 De PS1 É dublado não Eu ia falar que era dublado Mas esse não é Eu vou pegar só legendado Tudo É... Então não é dublado É legendado só E... Eu vou ver se mais pra frente Faço do 3 Completo Eu vou ver o de Dream Quest Fazer uns diferentes Então... Então é isso aí, galera Então essa aí foi a quinta parte Eu vou mandar em estreia Tá? Então eu agradeço aí Então imensamente A todos pelo apoio E como sempre eu digo no final Se gostaram do vídeo Da estreia Deixem um like Compartilhem Se inscrevam E valeu Até a próxima E valeu E valeu Eu vou pegar só E valeu E valeu E valeu Obrigado.